E nesta segunda-feira, o governo estadual e a Petrobras firmaram um protocolo de intenções para a comercialização de gás natural. A iniciativa visa atrair investimentos para a Sergipe. O protocolo de intenções para a comercialização de gás natural foi firmado entre o governo de Sergipe e a Petrobras. O objetivo foi despertar o interesse de potenciais investidores ou grandes consumidores de gás natural. A importância é muito grande para o desenvolvimento do estado de Sergipe. No futuro próximo, nós estamos falando em 2026, essa nossa costa aqui, entre Sergipe e Alagoas, estará produzindo mais de 18 milhões de metros cúbicos de gás canalizado e mais de 240 mil barris por dia de petróleo. Então isso é uma redenção para o estado de Sergipe. Riqueza está aqui no nosso solo. 20 milhões de metros cúbicos de gás que daqui a cinco anos irão jorrar. E a gente precisa ter uma destinação para esse recurso mineral tão rico e tão importante. O governo de Sergipe tem trabalhado para criar competitividade para o petróleo e gás natural do estado, considerando descobertas e investimentos anunciados pela Petrobras. A oferta de gás da Petrobras por meio do projeto Sergipe Águas Profundas representa o importante fator de atração de empreendimentos com consumo intensivo de gás. Sergipe é assim considerado hoje o estado a estrela do gás do Brasil. O que nós estamos fazendo aqui hoje pode redundar nos próximos anos e a expectativa é que já a partir de 2026 estejamos colhendo esses frutos. Vai significar dizer que 20% do gás que é produzido no Brasil vai sair hoje de Sergipe, vai sair de Sergipe a partir daí. Quanto mais gás, mais indústria a gente vai estar atraindo para Sergipe. Esse é o ambiente que a gente tentou criar o tempo todo, porque facilita não apenas para as indústrias já existentes, mas a partir do momento que você tem gás em quantidade aqui em Sergipe, o custo se torna menor e automaticamente vai atrair investidores. É esse o nosso pensamento desde o primeiro momento.